Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal, inscreva-se para ficar por dentro de tudo e ative o sininho das notificações para receber as notificações do canal. Pessoal, só lembrando aqui o que é dito em todos os vídeos. O like que você deixa não é pela triste notícia que a gente solta aqui no canal. Então, deixe o like para fortalecer o nosso trabalho de trazer notícias diariamente para vocês. É super importante vocês deixarem o like aqui abaixo, tá bom? O jornalista e ator alagoano Miguel Torres morreu na tarde desta sexta-feira, dia 25, no Hospital Memorial Arthur Ramos, em Maceió. Ele tinha 59 anos e faleceu devido a complicações de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro. O velório foi na noite desta sexta-feira, na Capela 4, do Memorial Parque Maceió, no Benedito Bentes. O enterro será às 14 horas do sábado, dia 26, no mesmo local. Miguel Soares Torre Filho era alagoano, nasceu em 27 de abril de 1960 e deixa a esposa, cinco filhos e dois netos. Ele era funcionário do Instituto Zumbi dos Palmares e atualmente trabalhava no sistema Pajussara de Comunicação, o PS Com. Miguel Torres começou a vida profissional em televisão na TV Gazeta de Alagoas, na década de 90. Na TV Gazeta, ele foi repórter, apresentador e chefe de reportagem. O Sindicato do Jornalista de Alagoa, o Sindijornal, o Instituto Zumbi dos Palmares, IZP e a Federação Alagoana de Futebol, a FAF, homenagearam Miguel Torres com textos. Então é isso pessoal, os nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!